Passaporte de Burbarista, não sei se tive influência, se não sei que se resolveu que os primeiros filmes e depois os outros assim também foram semelhantes a isso, já também não sei o que é só, fossem filmes, costumo dizer nevezinhos, para captar as pessoas e não irmos logo para filmes de teses ou filmes discutíveis, não é que poderia, vocês não fazem a ideia como era vizinho nos anos 50, não fazem a ideia, dávamos sessões no teatro. Ciné-Rosíbo. Ciné-Rosíbo, Ciné-Rosíbo, era o que havia na terra, demos algumas sessões de 16 milímetros no Clube Viseu, fomos aí algumas escolas, como lembro, fomos ao Liceu, não sei se por nossa intenção ou por nossa ideia, mas pelo menos com o nosso apoio, demos umas sessões no museu, também no museu, não é, demos no museu, fomos sessões e tudo isso a ser um livro, se eu sei como é lógico, não é, e enfim, de umas casas particulares, projetámos o coração potenquino, em 8 perímetros, não é, que não se via nada, não se via nada, era uma cópia péssima, não é, eu lembro quando anos mais tarde o vi em Paris, disse, isto é a mesma coisa, devo dizer que embora gostando muito do cinema, o que motivava era uma luta política, não é, vocês fizeram em tempos, fizeram em tempos um opúsculo a um homem, que é 5, e assim é um homem que tem que sempre ser lembrado, o João Berkley, fizeram o opúsculo e pediram, pediram opinião de várias pessoas, entre as quais pediram também a mim, e eu escrevi lá 4 ou 5 laranches, e começo assim, nos anos 50 não era saudável viver difícil, é que eu começo, enfim, a minha prosa, não é, e depois digo, não é, não era saudável, porque o ambiente era um ambiente opressivo, era um ambiente asfixiante, era um ambiente em que aparentemente não havia saídas nenhumas, não é, portanto, não quer dizer, as pessoas que nessa altura eram honrosamente chamadas, honrosamente chamadas Torre Viralho, que é um título que eu reivindico no rosto, enfim, arranjavam todos os pretextos, não é, os rapazes assassinados, o jantar do 5 de outubro, tudo isso, além de, enfim, outras coisas que a história fará melhor, dirá melhor que eu, mas todos os pretextos, e portanto, o Cine Club, para nós, para alguns de nós, para alguns de nós, representava uma forma de luta política, não é, mas isso naquele tempo era vulgar, não é, portanto, a ver as tertúlias, não é, nas lojas, não é, portanto, uma das tertúlias era na loja de Chão Luís, da Bida Carolina, na Jua Formosa, outra era à Porta do Horta, ou ligado, um alfaiado que ali havia, o Mário Matos, portanto, formalmente, nós nunca tivemos uma sede, não é, portanto, era na casa deste, na casa daquele, não sei lá, no consultório às vezes, enfim, onde calhava, não é, portanto, para a gente poder alugar uma fita, tinha que alugar mais duas, que não tinham interesse nenhum, para uma fita, enfim, boa, de arte, cinema, se há sério, eles obrigavam-nos, não é, a alugar mais outras, que não tinham interesse absolutamente nenhum, mas não era fácil, porque não tínhamos um escolher, como eu digo, a única escolha era as Cinematecas das Rigochadas, que mais tarde, até porque durante muito tempo não eram censuradas, e mais tarde, já não sei quando, os tipos de falsitas eram burros, mas não eram tanto com isso também, às vezes perseguiam, começaram a ver, não é, que os filmes das embaixadas estavam a ser bastante utilizados, não é, e então passaram a censurar também os filmes das embaixadas, não é, também era um produto humano, que já não sei nada disso, não é, e continuo a filmar, sim, sim, eu não posso não chegar a montar, é claro que pode, não posso não chegar a montar.